A mulher chegou acompanhada de uma advogada e com o rosto coberto no Ministério Público. Edna Gomes era voluntária na casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, fazia atendimento. Quando as denúncias de abuso sexual vieram à tona, ela se apresentava como assessora de imprensa do médium. Depois de mais de três horas de depoimento, Edna fez um acordo de delação premiada com os promotores da Força-Tarefa, que investigam as denúncias contra o médium. As informações da delação não foram divulgadas, porque o acordo ainda precisa ser homologado na Justiça. Na semana passada, Edna e outros foram presos pelo médium. João de Deus está preso desde dezembro do ano passado. Ele já é réu por abusos sexuais em oito ações. Na semana passada, por decisão da Justiça, ele foi transferido para um hospital particular lá em Goiânia. Pela primeira vez, ele recebeu a visita de três filhos desde a internação.